Para a surpresa de zero pessoas, a senadora Elisiane Gama, do Maranhão, indiciou Jair Bolsonaro no relatório final da CPI do dia 8 de janeiro. Cá entre nós, qual era a chance de isso não acontecer? Ah, mas ela nem ouviu Bolsonaro, não teve quebra de sigilo, ele nem tava no Brasil. O relatório é dela e ela indicia quem ela quiser. Ah, mas a Elisiane Gama não indiciou o Gê Dias, que era o GSI de Lula na época, mesmo ele tendo recebido 33 alertas da BIDO que iria acontecer. O relatório é dela e ela indicia quem ela quiser. Não indiciou o Gê Dias, mas indiciou o general Heleno, que era o GSI do governo Bolsonaro. O relatório é dela e ela indicia quem ela quiser. Ah, mas a Elisiane Gama pediu indiciamento com base na delação do Mauro Cid, que ainda é sigilosa. O relatório é dela e ela indicia quem ela quiser. Vai ver, ela tem algum amigo influente lá no Ministério da Justiça. Sei lá. Ah, mas o relatório já tava pronto. Não enche o saco, o relatório é dela e ela indicia quem ela quiser. Esqueça provas, investigações, providências numa democracia relativa. Manda quem tá no poder, o resto que se laça. Hoje você vai ver um carnaval fora de época na imprensa. Então, faz tua parte, compartilha esse vídeo.